Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dark, que foi o nome da Dark. Ah, droga. Ai, tudo bem, viu? Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tudo tranquilo. Tudo de boa. Eu matei a porcaria da cobra. Eu tô escutando a Joaninha aí, mano. Aonde que tu tá, Joaninha? Joaninha, Joaninha. Precisava ter... Na verdade, mano, eu não vou botar a Joaninha coisa nenhuma, não. Porque essa fase aqui não dá pra ficar levando tocha e mulher ao mesmo tempo, né? Você escolheu o outro. E eu vou ficar com a tocha por enquanto. Obrigado, viu? O problema é que a gente não enxerga se tem aranha. Pra cair no teto do além. E complica um pouco as situations. Lá vem o morcego maligno. O morcego maligno morreu. E virou escada pra me levar pra esta outra elevação sinistra. Ainda bem que eu não levei dano. Ainda bem. Tá aí, estamos finalizando a fase já, hein? Estamos finalizando. Olha só o shopping. O shopping do véio doido. E aí, meu querido? Minha essas coisas aqui. Obrigado. Bomba não é problema nessa run, hein? Bomba não é problema. Olha só. Velho. Eu matei o bagulho que vale gold. O inseto é horrível, velho. Ele é matável. Ele pode participar do falecimento subquântico. Vou pegar aqui uma caixa com mais bombas. Eita, que eu tô bombado. Tô bombado toda hora. Tô bonito na catapora. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui pela esquerda. E olha lá, hein? Olha lá. Não vou perder mais insetos. Não vou matar mais insetos de ouro. O tempo está acabando. Tem poucos segundos para finalizar essa fase. Antes da aparição do grande e temido fantasma do além. É, mas acabou mesmo. Não tem o que fazer. Deixa eu só pegar isso aqui. Aí, próxima fase. Já vivemos bastante emoções, hein? Para uma primeira e segunda fase só, hein? Caramba. Tá legal, tá legal. Mas vamos continuar. Vamos continuar porque tem muito mais adiante. Eu espero, né? Que nenhum espinho acabe com a gente antes da hora. Nem explosão também, né? Explosão mata muito de boa também. Eu tô de boa com quatro corações. Aqui, de volta, pegar um trequinho de ouro. Apenas um trequinho de golda. Hum, buraco de cobras, meu. Buraco de cobras, meu. Vamos lá, né? Mas eu tenho que ficar de ouro. É, já era. Já me joguei, né? Não tem o que fazer, na verdade. Descendo. É, mas era isso mesmo que eu queria. Não. Ih! Ai, 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 ai. Oi. E agora, hein? Preciso de alguma coisa para descer as armadilhas. Vale de vaso. Vaso. Isso aí não é um vaso, Lucan. Vaso. Vaso. Isso aqui é o quê? É um baú. Né? As armadilhas já foram ativadas? Quando? Por favor, alguém me fala. Me conta esse segredo. Não sei quando foi, mas as armadilhas já estavam todas ativas. Ativadas, né? Jogar tudo para baixo. Embaixo a gente se vira com a bagunça que está aqui. Ô, mano. Falei para descer. Ó, o cachorro está tudo aqui, velho. Ô! Mas se eu tinha que levar, né? Hit aqui. Não ia ser de grátis, né? Não ia ser tranquilo. Não ia ser de boa. Vamos colocar a bomba aqui. Deixa eu colocar a escada para cá, porque vai que esse negócio voa na minha cabeça, né? Ih, mano. Mas tem tanta coisa para voar que eu não ia me assustar se eu fosse levar alguma coisa na cabeça. Tudo bem. Explodir ali para poder pegar a picareta, né? E eu vou ter que gastar mais uma corda. Tá, vamos lá. Tem muita coisa para fazer nessa fase. Eu tenho que achar a chave. Uma das coisas mais importantes. Cadê a chave? Cadê a chave? Oxa, oxa, oxa. Por que eu vim ser picareta, né? Eu estou ficando maluco, velho. Mais uma corda para o além. Já gastei três cordas nessa fase, hein? Estou um cara cheio de discordâncias. Sai daí, criatura. Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, hein? Boa. Então, vai passar o tempo. Tenho 30 segundos só, velho. Eu não vou encontrar a chave. Droga. Eu quero riquezas. Eu não consigo ignorar as riquezas. Aonde que está a chave, rapaz? Deixa eu ir com a picareta. Deixa eu ir com a picareta. Caramba. Tem poucos segundos. Tem dogão. Tem tudo. Preciso resolver esses problemas da nação. Vai, vai. A chave está por aqui. Vai. Diz que está por aqui. Chave. Chaves. Tinha que ser o Chaves mesmo. Ah, eu ativei uma aranha gigante. Droga. Vai dar o tempo. Já Elvis, né? Já Elvis. Na meca é trelvis. Não vai ter chave. Não vai ter zolinho que tudo vem. Nada enxerga. Vou tentar levar o cachorro. Pelo menos para garantir uma life da existência humana subconjugada e transversal. Tinha que ter uma cobra aí, né? Tinha que ter cachorro. Falou para você, meu querido? Falou, cachorro. Vai lá dar um abraço no fantasma. Ah, jogo. Meu, tudo errado nessa fase. Ficamos em cachorro e o pior. Ficamos em um olho que tudo vem e nada enxerga. Ou seja, a gente não vai encontrar Black Mact e não vai ter Anki. Então, meu rolê vai ter que ser outro. Meu rolê em busca de algo novo terá que ser outra coisa. Mas não procura do réu, né? A não ser que eu dê uma sorte desenfreada. Aí, maluca. Opa, Gold. Gold, moleque. Ah, filho da funciona, chega, velho. Também nem quero brincar mais. Nem quero brincar mais. Me frustrou demais. Pensei que eu ganhava o dobro, velho, do que eu apostei. Ah, está tudo dando errado. Está tudo dando errado. Só porque eu tenho dinheiro para caramba, né? Hoje, olha só, hein, jogo. Hoje quer ser da hora para o Black Mact e comprar de boinha o Anki. Ah, dá licença, dá licença, dá licença. Olha só o Diego, hein? Um Diego para sacrificar. Aquela aranha ali, meu. Explode a aranha primeiro, né? Tome. Nossa, cadê meu drop? Cadê meu loot, meu? Olha lá, Diego. Uh. Faleceu. Ou melhor, foi sacrificado. Ih. Oh, estou com dois corações só, meu. Está perigoso. Está perigoso. Não posso ficar levando mais hit, não. Opa. Estou ouvindo o dogão? Eu acho que eu ouvi o dogão. Olha o dogão aí. E aí, dogão? Está preparado para ser usado como objeto de uma seita maligna que aceita carne e sangue como recursos para a troca de milagres? Pois é. Tudo isso para falar que você vai virar presente para a Kali. E ganhei uma luva. Obrigado. Obrigado. Muito bom. Maravilha. Ai, ai. Bom, eu tenho tempo de fazer ainda. Não preciso ficar muito desesperado. Então dá para dar uma exploradinha. Oi. Que coisa, hein? Quase levei. Quase morri. Acabou tudo, né? Por um... Putz, mano. Foi muita sorte. Eu acho que se eu tivesse dado um peidinho para frente, já era. Tinha morrido ali. Tudo bem. A armadilha não caiu na minha cabeça. Está tudo ótimo. Diego, me segura, hein? Boa, Diego. O problema é que é a ajuda do escorpião, né? Melhor deixar os dois acordarem. Para dar o double jump to Night of Kill of Lamor. De uma vez só. Dá esse gold aqui. 20 segundos. Uma pedra preciosa ali. Um morcego chato que vai pentelhar. Não é, morcego? Bom, vou só pegar esta preciosidade e partir para a selva. Ok, estamos na selva. Selva, nós estamos. Muitos diegos e macacos. Ai, meu Deus. Vamos ver o que tem aqui para a direita. Uhul. Não tem emoção para matar o bicho. Não deu certo. Estou pensando aqui na possibilidade de cair ali na barreira minhoca, hein? Mas eu tenho medo e eu sei que eu vou morrer e vai estragar o vídeo. Então, eu não sei o que fazer. E agora? Eu não sei, viu? Eu vou pensar. É bom quebrar uns negócios aqui de vez em quando para ver se eu não encontro black market, né? Eu não tenho o olho que tudo vê e nada enxerga. Mas eu tenho a picareta que tudo tenta e nada encontra. Ai, caramba. Ah, claro. Cali vai ficar suave comigo. Beleza. Muito bom. E a mulher está lá do outro lado. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Mas o sapo cururu explosivo tem mais é que tomar um copo d'água mesmo, viu, mano? Vou falar a verdade. Que maluco chato, mano. Ferrou os meus laços com o Cali. Você está estragando a minha existência. Eita, que está perigoso. Eu não sei porque eu estou enfrentando isso aqui. É para salvar a Joana. Tudo pela Joana. E aí, Diego? O rolê estava bom aqui, hein? Dá para sacrificar aqui? Aê, deu certo. Obrigado, meu Cali. Valeu. Vou continuar com o sacrifício ou não. Joana, vai comigo para a boca da minhoca. Vamos tentar? Vamos tentar, vai. Ai, a estrada vai dar ruim isso aqui, viu? Mas vamos ver se a gente consegue liberar o Meat Boy. Gruda aí, Joana. Fica aí de boa, hein, mano? Se você cair, você vai morrer. Pega a bigareta e bora lá. Não, não, espera. Eu não sabia. Eu não sabia o que isso acontecia. Eu pensei que o negócio só ativava quando eu estava lá, meu. Perdi minha passagem para a barriga da minhoca. Devolve a Joana. Perdi a Joana. Droga, velho. Ah, tudo errado. Eu estou triste. Estou deprimido. Deprimido. Caramba, que plano bom, hein, Lucan? Putz grilo, hein? Valeu mesmo. Mas eu não sabia. Eu pensei que só ativava a boca da minhoca lá quando a gente estivesse junto com a mulher ou com o cara que seja, né? Que zica. O jogo está se esquivando de todas as minhas possibilidades de tentar alguma coisa nova. Mas eu não vou perder a fé. Vamos conseguir alguma coisa. Olha, eu vou conseguir uma coisa chamada doze. Ai, que delícia. A doze sem arranjar treta com os velhos. É tão gostosa que eu posso zoar o que eu quiser e não tenho que ficar preocupado em levar uma bala perdida por aí, né? Beleza. Beleza. Eu tenho uma doze, meus queridos. Tá, não está dando certo a boca da minhoca. Não está dando certo procurar o réu. Mas talvez, quem sabe, a gente não consiga entrar na espaçonave, né? Tudo bem que tudo lá só acontece coisa errada, mas tudo bem, né? Quem sabe, não dá uma coisa boa de vez em quando. Eita, o dogão está ali, velho. O dogão está ali só na espreita, tá ligado? Oh, eita! Eita, dogão! O que vai acontecer com você, meu amigo? Diego, dá licença, cara. Não se intrometa no meu caminho. Agora, vou levar o dogão aqui. O problema é que tem a arma, tem o dogão, tem toda coisa para fazer. Mas vamos fazer um sacrilégio aqui. Mas antes, vamos explodir essa parada. Quero ficar tranquilo e evitar acidentes. Vai lá, dogão! Caramba, Cali. Eu quebrei o seu tempo, eu não precisava também sentar uma mão de vaca, velho. Você tem tanta mão. Vai falar que você escolheu justa mão de vaca para me abençoar. Filha da mãe, velho. E eu deixei a picareta para trás mesmo, né? Eu tolei aí. Se foi a picareta. Eu tinha que sacrificar aquele Diego ali, né? Cadê que eu te matar esse sapo? Cururu primeiro aqui, ó. Sapão, cururuzão. Ah, Diego! O Diego se matou, mano. Ele preferiu se matar do que perder a vida. Você faz isso comigo, cara! Eu precisava do seu cadáver. Quer dizer, o cadáver era serve, mas ele é meio inútil. Ah! O que eu estou fazendo, eu não sei. Mas deu certo pra caramba de um jeito que eu nem acreditava que ia dar certo. Eita! Sapo, cururu, sapo, cururu! Está acabando o tempo? Não, ainda tem um tempinho aqui. Dá para dar uma zoeira. Ô, o macaco! Macaco, não vem não, cara. Toma! Veio o sapo. Errei! Errei o tiro! Acertei o tiro! É, tá zoado, né? Poxa vida! Deixa eu ver se eu enxergo alguma coisa. Esqueço de ficar procurando a marca do... Black Market. Dá para descobrir se eu tiver sorte, né? Se eu estiver na beirada. Uma mata densa no plano de fundo representa a área do Black Market. Mas eu tenho que ficar de olho e... Bom, eu não sou muito atencioso para essas coisas. Por isso que eu precisava do olho que tudo bem e nada enxerga. Porque assim eu conseguiria enxergar. E não viria. Mas enxergaria. Não! Uh! Eu errei quase, hein? Que delícia! Eu nem vou para lá, mano. Eu já confusou com esses caras aí. Não vale a pena. Olha o Diego ali. Só de boa. E aí, Diego! Toma! Deixa eu ver o que tem para cá. Uma pedra com uma piranha. Não vale a pena. Não compensa o custo. Aqui também não compensa ficar se zoando, não. Vamos evitar, né? Vamos evitar as chances de morte. Heroísmo à toa. Não é necessário. Bater ali o caramujo. Tem uma planta perigosa. Olha, mano. Eu estou combístico hoje. Hoje eu estou combístico. Fazendo altos combos místicos. Movimentos peculiares de ação intermediária. Agora eu vou passar Lipa no caminho. Depois eu vou tentar levar a Joana para a fase. Até o final da fase, tá? Porque dependendo da situação, vale a pena a gente colocar a piriminha de São João. Vai explodir, vai explodir. Ai, tá delícia. Explodiu. Tem um cara perigosíssimo ali. Mas ele está olhando para o outro lado. Então eu acho que ele não vai ser uma ameaça. Mesmo que eu desça com a Joana. Senhor, senhor do Boberang. Não façam ateitado com Nossa Senhora. Com a vossa people tonight que está aqui. Ali declarar um sinal de paz, ok? Ele vai me ignorar. Mas agora esse sapo, cururu, que explode, vai ser uma delícia. Vai para lá, cara. Eu estou com medo de você. Ai, ai, ai. Ah, não. Onde está a minha doce? Está perigoso ainda aqui, meu. Não. Filho da birosca. Ele ia pegar o Boberang, né, velho? Eu tive que me adiantar aqui. Porque ele ia tacar o Boberang na minha cara. Agora aqui, hein? O que eu vou fazer? Eu vou acabar me matando. Não. Para, para, para. Parou. Tem bomba, mano. Morrer com bomba é besteira. Cabe a bomba. Opa, tem coisa aqui, ó. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. Oh, oh, oh. Oi. Olha lá. Paraquedas. Famosos parachutes. Vamos lá. Próxima fase. Está dando nada muito certo. Está dando tudo meio errado. Mas está tudo legal, mesmo assim. Um resumo bom do que está acontecendo. É, ok. Tem uma caixa aqui. Eu não consigo dizer não para caixas. Vem para caixar. Você também. Vamos ver o que tem aqui. Opa, cordas. Quem concorda com isso? Eu concordo. Concordo, estou. Está uma beleza. Que piada ruim. Ok. Eu pulo para o suicídio. Ah. Não precisava gastar o parachutes. Eu ia grudar na parede, jogo. Meu. Já era o parachutes. Perdi o meu paraquedas, que ia me salvar na fase de gelo. Anota essas palavras. Ele ia me salvar na fase de gelo, tá? Olha só, hein. Estou profetizando uma desgraça. Ah, não estou nem aí. Hoje eu estou com o espírito da Vanessa gastando bomba que nem um louco. Mas é, isso aí é o jogo, né, mano? O jogo é isso aí, mano. Ah, mano. Não vai dar para fazer um sacrifício ali. Senão eu vou virar um sacrifício, né? Olha o perigo que ocorri agora, senhores e senhores. Eu vou continuar indo embora. Só ir embora. Bateu uma galera meio morta aqui já, hein. O que andou acontecendo aqui, pelo amor de Deus? Não sei. Um dia de morta, velho. O que aconteceu aqui, velho? Ô, Diego. O que aconteceu aqui, meu? Vou para a próxima fase. Agora é hora do frio, do gelo intenso, do zero absoluto. Ok. Se aparecer espaço-nave, eu vou entrar. Não quero nem saber. Estou folgado ou estou maluco? Toma os tiros aí, seus vacilão. Eu joguei eles para me atrapalhar lá do outro lado. Claro, mas é uma esperteza. Sensato demais. Ó, aqui ainda tem a boca da minhoca também, né? Se eu quiser fazer um desafio aí. Super batuta! Filho de uma preusga! Matei a porcaria do cachorro que eu nem vi. Matei o doggão! É o Matei o doggão! É o Matei o doggão! Tem coisa explodindo na fase aí. Pelo amor de Deus, vocês não ficam explodindo não, ô! Parece ser um véi louco aí. Vai ficar nervoso, meu. Isso fica provocando o véi para o Matei o doggão, hein, véi. Eu posso tentar jogar o doggão ali? Será que o doggão morto é isca para cobra? Não sei, eu vou evitar. Porque eu não sei se vai funcionar. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Estou brincando com essas coisas lindas. Essas coisas maravilhosas. Chamadas minas daurudas. Ó, mano, essa parada aqui está perigosa demais. Ai! Não! Caveira! Caveira, meu! Só porque é menino japonês você quer bater uma loyotaka, não! Ô, Tomé, ô, Taquinha, ô, Tato, vai! Ô, Caveira, eu não gosto de otaku mesmo, véi! Kazamba, Caveira! Como eu descobri, mano, só porque ela tem o olho puxado... Caramba, véi! Eu acho que eu vou embora, né? Só vou matar os caras ali por esporte. E aí? O que tem de bom... Ô, não! A nave espacial querendo fazer uma zoeira. Vai pra lá, minha filha! Hã? Ela nem explodiu? Acho que é porque ela foi pro além, tá ligado? Cadê sua nave ET? Cadê sua nave ET? Pronto, falei certo. Mas vamos pra próxima fase que não dá pra enrolar muito aqui, não. Olha só o que tem ali embaixo! Uma coisa que eu não quero pegar, porque senão eu vou ter que abrir mão da minha doze. Minha doze é tão bonita, ela é tão sensacional! Ô, olha lá, hein! Tão vendo esses lasers aí, meu! Começa com o Dogão lá, hein! Hora da... Oxa, xa, xa! Essas fases são perigosas, véi! Porque os bagulhos ficam explodindo aí, meu! Deixa eu pegar aqui o Dogão! Dogão, o que eu vou fazer contigo nessa geração, Dogão? Vamos procurar um caminho seguro pra você ficar enquanto eu... Olha só a saída da fase! Vai lá, Dogão! Vai que é tua! Vai que é tua! Não, Dogão! O Dogão, véi! Fica aí, caramba! Aí! Ô, mano, tá lá de boa, pessoal! O Dogão vai chegar lá de boa, né, mano? Acabou a treta! Mas não! O Dogão deu jeito de voltar! Mas vamos ver! Estou aqui com a doze! A doze está aqui comigo! É uma dupla incrível! Ô, mano, não! Eu vou respeitar a ECT! Respeita a ECT, velho! Era pra ele ter morrido muito nessa agora! Ele não morreu por ser lá por quê! Sorte no destino! E não tem muito o que fazer nessa fase! Eu não vou ficar... Não vou ficar de um lado pro outro! Vamos ver! Provavelmente é que a gente vai pegar uma passagem para a nave espacial pra acabar de uma vez! Com o que eu não sei! Alguma coisa vai acabar, eu tenho certeza! Só não sei o quê! Ok? Não vamos pronunciar mais sobre isso! Ô, tá explodindo coisa aí! Pera aí! Ô, um monte de espinho na fase de gelo, mano! Para com esse negócio aí, mano! Fase de gelo não tem espinho, não! As quedinhas perigosas não estão tendo espaço 9, não, velho! Ô, velho! O jogo vai tirar todas as possibilidades de eu seguir por um caminho alternativo na minha vida mesmo! Eu queria fazer algo de novo! Destruir o alienígena! Ir pra boca da minhoca! Ir pro inferno! Nada disso vai dar certo, velho! Continua assim! Mas tem mais uma fase de gelo ainda, né? Vamos dar uma olhada! Mas caramba, não vi nem o Dogão aqui! Ou já só vi o Dogão? Não, não só vi o Dogão aqui, não! Mano, não tem nada nessa fase! Ó, um vazio! Absoluto! Eu sempre levo um susto nisso! Mas vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Próxima fase! E eu cheguei! Aí, feels like the third journey! Beleza! Vai ter espaço nave aqui! Que maravilha! Não, E.T! Vai lá! Explodiu lá em algum canto do universo paralelo astral! Agora... Tá, vai ser perigoso! Mas eu vou! Deu certo! Foi emocionante! Ó o perigo ali, ó! Ó quem tá subindo aqui, ó! Dupla dinâmica, né? Explode... Ai! Filho! O quê? Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Ah, velho! Não! Para! 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 Como que o negócio não es... Como que o bagulho rebimbe e volta explodindo? Não é possível, mano! O bagulho explode em dupla! Quando duas bombas explodem, elas explodem juntas! Porque cada nave espacial é blindada da explosão, sempre que ela explode, porque ela é uma bomba! O bagulho é uma bomba! Não é uma bomba! Mas na filha da mãe! O meu respeito! Matou a saída da fase, morreu! A saída da fase! Obrigado, Spillank, por ser tão espelucoso assim com você! Só você sabe ser desse jeito! Estou em lágrimas! Demasiadas e incontroláveis Numa situação dessa tão Memoravelmente insatisfatória Tá aí uma morte digna De Spelunky pra vocês Mas não tive culpa dessa morte Essa morte eu não tive Não tive culpa nenhuma Foi isso aí galera Então muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo Um forte abraço e fui Valeu